Fala galerinha, beleza? Muito boa tarde para você, cliente da Vandré Velix Loja 3, para você que ainda não comprou, aproveite, esse daqui é um Voyage ano 2015 1.6, dá uma olhada nessa máquina. Olha essa traseira, que sensacional, tá vendo? Esse carro pode ser seu e você pode ser muito feliz com esse carro, viajando, passeando. Dá uma olhadinha aqui, com esse calorão, ar-condicionado, meu amigo. Tá vendo aqui, para a segurança de você e de sua família, nós temos aqui, airbags, esse está com apenas 79 mil quilômetros rodados. Vem com um sonzinho aqui para você, a abertura do porta-malas é aqui, vamos lá ver. Já abriu o porta-malas, 480 litros você tem aqui, disponíveis para você guardar as suas malas, para você viajar com esse lindo Voyage 1.6, que está disponível aqui na Vandré Veículos, beleza? Então aproveitem essa belezinha que está aqui e leve para casa, tá bom? Então, você vai comprar ele através do telefone, vamos falar aqui, vou mostrar aqui para você agora. Você pode ligar aqui, 34314142, ou na descrição aí também tem os números para você entrar em contato, beleza? Beleza? É isso aí, Vandré Veículos, aqui você pode.